Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante e dessa vez para falar a respeito das reuniões mediúnicas feitas em casa para falar das sessões espíritas íntimas em reuniões particulares Nós vamos falar sobre esse assunto porque ele se encontra dentro de um texto de Allan Kardec no qual ele aborda o problema da falta de médiums, da escassez de médiums Então nesse texto, nesse artigo de fevereiro de 1860 Allan Kardec vai dar uma série de conselhos do que ser feito, do que fazer diante do problema da falta de médiums Dentro desse artigo inicialmente Allan Kardec vai desenvolver a questão das reuniões íntimas das reuniões particulares, ou seja, das reuniões feitas em casa Esse é um aspecto importantíssimo para o desenvolvimento do espiritismo para a prática do espiritismo e é totalmente coerente com o ensinamento de Allan Kardec Não à toa nesse artigo, ele vai iniciar aí os seus conselhos justamente recomendando para o desenvolvimento das reuniões feitas em casa Então você que é espírita e nesse momento assiste e se encontra em choque porque num primeiro momento, dependendo de como seja a sua formação espírita você não vai estar muito afeito a esse conteúdo Provavelmente você deve ter já ouvido falar nesse tipo de coisa no sentido de que é proibido, de que não é recomendável de que a prática mediúnica fora do centro espírita ela está cheia de riscos está sujeita a muitos problemas e por isso deve-se evitar deve-se, de certa forma, proibir porque é muito perigoso Geralmente quando se fala em reuniões mediúnicas feitas em casa quando se fala de uma maneira distante do pensamento de Allan Kardec essas colocações são feitas assim com muitos, muitos receios com recomendações para que se evitem os perigos e o que nós vamos ver nesse texto é que esse tipo de raciocínio é um raciocínio distante do pensamento de Allan Kardec O canal Mesa Girante se propõe sempre aqui a compartilhar algumas reflexões em torno do que Allan Kardec nos ensina em termos de espiritismo e como eu tenho feito vou me apoiar no texto que se encontra no Mesa Girante você pode acessar o blog para ler o texto na íntegra é o texto que eu vou usar aqui como linha de raciocínio para o vídeo com todas as referências então vou iniciar essa leitura justamente conforme o texto que eu escrevi vamos explorar outro texto de Allan Kardec dessa vez a respeito à escassez de médiums isso mesmo esse artigo de Kardec gira em torno do problema recorrente da falta de médiums vamos abordar esse artigo em partes pois será necessário aprofundarmos tanto quanto está ao nosso alcance outros aspectos da doutrina espírita e Allan Kardec tinha essa maneira de trabalhar sempre quando ia abordar um ponto ele aproveitava ali para desenvolver outros aspectos correlacionados com aquele ponto no qual ele queria dar algum tipo de orientação então o artigo é de fevereiro de 1861 o artigo escassez dos médiums e se inicia da seguinte maneira conquanto só recentemente publicado o livro dos médiums já provocou em várias localidades o desejo de formar reuniões espíritas íntimas como nós aconselhamos escrevem-nos entretanto que para o ante a escassez de médiums por isso julgamos-nos no dever de dar alguns conselhos sobre a maneira de supri-los vamos entender já havia-se passado um mês a publicação da primeira edição de o livro dos médiums o que isso significa para o movimento espírita que agora todos tinham em mãos um manual que lhes permitia estabelecer comunicações de qualidade com os espíritos de forma lúcida e segura o livro era o complemento do livro dos espíritos e continha a parte experimental do espiritismo resultado dos estudos de Allan Kardec fruto de suas experiências e do ensino dos espíritos o que lemos no trecho acima do artigo de Kardec a respeito dos efeitos produzidos por causa daquela sua publicação o livro dos médiums lemos o seguinte o livro dos médiums já provocou em várias localidades o desejo de formar reuniões espíritas íntimas sim os espíritas se sentiam muito à vontade para realizarem suas reuniões sem preconceitos e sem pavores não é que Allan Kardec de repente se deparou com a notícia de que os espíritas para sua surpresa estavam a realizar reuniões não não é nada disso essas reuniões assim chamadas reuniões íntimas eram praticadas conforme os conselhos de Allan Kardec ah mas é porque naquela época não haviam os centros espíritas argumentar a você não não é por causa disso afinal haviam as sociedades organizadas os centros espíritas propriamente ditos mas independentemente deles os espíritas eram livres para realizarem suas reuniões e ninguém a se surpreender pois o livro dos médiuns quase que na sua totalidade tem um conteúdo voltado para o indivíduo basta lermos o capítulo que trata do desenvolvimento da mediunidade que é o capítulo 17 da formação dos médiuns a exceção são os capítulos finais que tratam das reuniões em geral e das sociedades vejamos o livro dos médiuns das reuniões em geral item 324 e o item 334 das sociedades propriamente ditas tanto no item 324 quanto no item 334 Kardec destaca a necessidade de um cuidado específico para as reuniões em geral e também para as sociedades ele diz no item 324 requerem condições especiais e completa quanto as instruções precedentes cabe-lhes tomar as mesmas precauções e preservar-se dos mesmos escolhos que os indivíduos e no item 334 ele diz tem que lutar contra algumas dificuldades especiais abre aspas oriundas dos próprios laços existentes entre os seus membros quando se trata de reuniões de sociedades ou grupos espíritas é preciso considerar condições e dificuldades que lhes são próprias em outras palavras as reuniões espíritas íntimas por não requererem essas condições especiais e dificuldades particulares tornam-se mais viáveis do ponto de vista técnico as reuniões espíritas íntimas ou particulares são as que possuem melhores condições para serem implementadas nunca Allan Kardec estabeleceu que as reuniões mais adequadas são as que são feitas nos centros ou sociedades espíritas na sua obra não vamos encontrar o entendimento de que o local faz alguma diferença Allan Kardec nunca foi por esse caminho de que o local é o local consagrado como dito acima as reuniões em sociedades ou grupos enfrentam mais dificuldades para que se tenham boas comunicações ou seja para que se obtenha boa assistência até porque a qualidade da reunião depende muito mais dos componentes individuais reunidos do que do local em si a homogeneidade é fator decisivo na qualidade da reunião não é o único fator claro mas é o que Kardec confronta quando compara reuniões em sociedades com as reuniões íntimas então em termos de homogeneidade uma reunião íntima uma reunião particular ela vai obter muito mais homogeneidade a princípio do que numa sociedade numa reunião com maior número de participantes no artigo que ele viria a publicar em dezembro daquele mesmo ano 1861 intitulado organização do espiritismo Kardec fala das reuniões das sociedades e aponta qual o melhor caminho para a sua organização vejamos o que Kardec diz ora como dissemos 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e farão mais pela propaganda do que uma sociedade única de 400 membros os grupos se formam naturalmente pela afinidade de gostos de sentimentos de hábitos e de posição social todos ali se conhecem e como são reuniões particulares tem-se liberdade de definir a quantidade e de selecionar os que são admitidos quando ele diz que é preferível 20 grupos com 20 membros do que um só grupo com 400 ele explica que assim é melhor porque em grupos menores há afinidade de gostos de sentimentos de hábitos ou seja a homogeneidade tende a ser mais facilmente alcançada pelo menor número de variáveis que compõem a reunião em outras palavras quanto mais gente mais pensamentos mais sentimentos mais pontos de vista e quanto mais mais difícil de se haver uma homogeneidade porque as possibilidades variam na mesma proporção aumentando a dificuldade espiritual isso explica porque as reuniões abertas ao público não são favoráveis às boas comunicações e eu até tenho um outro vídeo onde eu falo a respeito disso por que é que não se praticam reuniões mediúnicas abertas ao público é porque elas são proibidas não se trata de proibição no sentido de que haja uma ordem que determina evitar essa prática as reuniões abertas ao público são evitadas porque dentro dos princípios da ciência espírita e dos fenômenos espirituais ou melhor dos fenômenos mediúnicos se sabe que uma reunião aberta ao público ela vai justamente comprometer esse fator que é tão importante para a boa assistência que é o fator da homogeneidade então é preciso pensar o fenômeno espírita da comunicação dentro das melhores condições para que ele seja realizado e contar com uma assistência numerosa é algo que vai comprometer a qualidade da reunião porque vai comprometer a assistência justamente porque irá reduzir a homogeneidade nesse sentido as reuniões íntimas reuniões particulares reuniões com uma quantidade menor de membros é uma reunião que por si só já terá mais vantagem a partir do momento em que contará com menos elementos e as variáveis de homogeneidade serão reduzidas por essa lógica as reuniões familiares continuam no meu texto ou íntimas partem do princípio de que possuem poucos membros e de que em tese todos se conhecem se amam e se querem bem lembre-se que esse texto é sobre o artigo de Kardec que trata da escassez de médiums esse texto foi escrito em 1861 pois em janeiro de 1867 Kardec publica outro texto chamado Olhar Retrospectivo sobre o Movimento do Espiritismo no qual ele faz uma avaliação do movimento espírita nesse artigo Kardec lança um Olhar Retrospectivo no qual se constata que seus conselhos foram ouvidos pois ele diz as reuniões íntimas e de família multiplicaram-se e justifica em razão da própria facilidade que acharam em se formar pelo aumento do número de médiums e de adeptos nesse texto de 1867 ele faz ligação com esse artigo que ora estamos explorando esse que trata da escassez de médiums pois Kardec lembra que no princípio os médiums eram raros ou seja a escassez foi superada ao longo do tempo mas ainda sobre as reuniões familiares ou íntimas Kardec diz os grandes centros se fracionaram como enxames numa porção de pequenos grupos particulares que tem mais facilidade de se reunir mais intimidade e mais homogeneidade em sua composição atentem para o que ele chama atenção pois que ele diz que os grupos particulares tem mais facilidade para se reunir e mais intimidade faz todo sentido já que esses grupos eram compostos por núcleos familiares nos quais muitos dos participantes já conviviam no mesmo espaço no mais um ou outro amigo da família participava como exceção enfim todas as pessoas eram muito próximas umas das outras que se queriam bem e tinham entre si uma natural afinidade é o que ele diz sobre as vantagens das reuniões particulares Kardec fala nas reuniões íntimas sem caráter oficial as pessoas são mais senhoras de si as pessoas conhecem-se melhor e recebem quem elas querem ali o recolhimento é maior e sabemos que os resultados são mais satisfatórios em oposição a ideia que ele contrasta a situação dos grupos lotados nos quais muitas vezes participam pessoas que não se conhecem que não são nem sequer amigas reuniões numerosas que naturalmente contam com mais possibilidades de possuírem elementos dissonantes do conjunto vejamos Kardec diz desde a origem assinalamos os escolhos que naturalmente deveriam encontrar as sociedades numerosas necessariamente formadas de elementos heterogêneos não se pode deduzir dessa leitura que necessariamente as reuniões nos grupos espíritas são sempre piores que as reuniões íntimas não é isso um grupo espírita ou sociedade espírita que conte com um número reduzido de membros numa sessão poderá alcançar a homogeneidade que em tese é possível de se obter nas reuniões familiares o que importa é a homogeneidade o erro é se entender que só é possível realizar reuniões espíritas em um grupo ou em uma sociedade organizada e ainda mais por causa de certas propriedades que o local possui esta afirmação não se sustenta pela obra de Allan Kardec pois como estamos lendo em seus artigos ele ressalta a qualidade das reuniões íntimas ele disse sabemos que os resultados são mais satisfatórios então em comparação Allan Kardec evidencia os melhores resultados obtidos em reuniões íntimas das duas uma Kardec tem razão ou então não tem o seu ensino aí está para compreendermos melhor o espiritismo ninguém é obrigado a concordar com ele nosso papel é de resgatarmos um conhecimento que quase sempre é mistificado porque é ignorado ou é ignorado porque é mistificado alguém que se depare com essas leituras pode dizer que isso servia naquela época e que hoje não serve mais ora pensar dessa forma é estabelecer que somente algumas partes de um livro dos médiuns são válidas pensar dessa maneira é ser visto o espiritismo a la carte então molda-se o ensino de Allan Kardec para adequá-la ao que um ou outro acha que é certo mas o que deve interessar para os espíritas é o que Allan Kardec pensa o que Allan Kardec considera o certo porque se nós formos por esse caminho de dizer ah isso só servia para aquela época e aí vem a pergunta então por que é que só algumas partes do livro dos médiuns servem hoje em dia e outras não obviamente que esse tipo de raciocínio ele não se sustenta ele não tem base ah mas autor tal disse isso espírito tal disse aquilo bom as pessoas são livres para expressar as suas opiniões assim como nós somos livres para resgatar os conselhos os ensinamentos de Allan Kardec o problema é nós de repente nos depararmos com certas afirmações que contrariam Allan Kardec e dizermos que é espiritismo ah é o espiritismo bom mas contraria Allan Kardec então nós temos que escolher até aqui nos detemos sobre a importância das reuniões espíritas íntimas particulares feitas em casa ou em qualquer lugar é no contexto dessas reuniões que Allan Kardec desenvolve seus conselhos quanto a falta de médiums nos próximos textos nos próximos vídeos vamos explorar outros detalhes importantes relativo a falta de médiums justamente porque os espíritas diante ali do manual dos médiums e dos evocadores ou livro dos médiums os espíritas agora se sentiam à vontade para experimentar para se comunicar com seus amigos com seus parentes falecidos para realizar as evocações para realizar as reuniões mediúnicas então diante desse anseio natural diante da prática espírita recomendada por Allan Kardec o problema que começou a surgir era justamente esse as reuniões não tinham médiums suficientes de repente o grupo familiar o grupo de amigos em reuniões íntimas buscava pôr em prática o livro dos médiums e não contavam ali com médium para obter comunicações em cima disso é que nós estamos aqui iniciando essas reflexões em torno desse artigo de Kardec onde ele vai justamente explorar a questão da escassez não tem médium na reunião o que deve ser feito quais são então os conselhos de Allan Kardec quando diante de uma reunião íntima diante de uma reunião particular não se tem ali um médium presente então Allan Kardec vai desenvolver uma série de conselhos nesse sentido e aqui essa primeira parte dizem respeito às reuniões íntimas que é justamente o foco que Allan Kardec vai dar a escassez de médiums é justamente para suprir um problema que as reuniões particulares estavam enfrentando e Allan Kardec vai justamente iniciar o seu texto mostrando a importância dessas reuniões tendo em vista que elas potencialmente possuem uma facilidade para que se obtenham melhores condições do que em reuniões numerosas reuniões formais reuniões em sociedades ou como nós poderíamos pensar hoje em dia reuniões em grupos espíritas então essas são as nossas reflexões em torno dessa primeira parte e depois aí iremos já gravar outros vídeos mas os textos desses outros vídeos já se encontram lá no blog Mesa Girante então é isso se você gostou curta compartilhe se inscreva no canal e deixa aí o seu comentário se você já está familiarizado com esse conteúdo se é a primeira vez que você escuta falar sobre isso nada mais natural do que justamente nós nos surpreendermos os espíritas nos surpreendermos quando entramos em contato com a obra de Allan Kardec que infelizmente ainda é muito desconhecida no primeiro momento a reação é de choque porque nós encontramos em Allan Kardec afirmações que de repente nós pela formação que obtivemos através dos grupos que participamos nós dizemos opa mas peraí eu tinha aprendido que não era assim mas Allan Kardec diz exatamente o contrário essa questão das reuniões íntimas é um exemplo muito claro disso geralmente a formação que se obtém em um centro espírita vai te dizer justamente que não se devem fazer reuniões mediúnicas em casa reuniões íntimas e aí quando nós pegamos a obra de Allan Kardec ele vai ensinar exatamente o contrário nada mais natural do que a surpresa nada mais natural do que uma sensação de que opa o que é que está acontecendo me disseram uma coisa e Allan Kardec está dizendo outra então será que Allan Kardec se enganou ou será que nós não conhecemos Allan Kardec o suficiente então o canal exagerante está aqui justamente para que a gente entenda melhor o pensamento de Allan Kardec para que diante da prática espírita nós não nos confundamos com o pensamento de outros mas nós nos esclareçamos justamente naquilo que Allan Kardec ensina que é a prática espírita então é isso até o próximo vídeo valeu